Quem ria de nós andando a pé vai contemplar, nós andando de importado Quem gastava só lá comigo nas antigas, certeza que vai tá do lado É o Guanabas lá de São Mateus a quebrada, queridos menino da praça Sai Guilherme, maconha, aeronave com os bicos, sujo na antiga dava nada Bebia Smirnoff no baile hoje em dia, o membro do clube Johnny Walker Declarado oficializado que afirma hoje em dia um estouro no norte Desfila de duas, quatro rodas, piranha tudo gama Nas antigas era Nike, hoje é nave As cachorras tá cedendo, tá suave Minha banca é de vagabundo, refinado, rico Depois de tanto sofrimento, Guanabas tranquilo Salforgando, abusando, só de nave As cachorras tá cedendo, tá suave Minha banca é de vagabundo, refinado, rico Depois de tanto sofrimento, Guanabas tranquilo Cavazá, quebrou, ficrasle, macerate As cachorras tá cedendo, tá suave Quem ria de nós andando a pé vai contemplar, nós andando de importado Quem gastava só lá comigo nas antigas, certeza que vai tá do lado É Guanabas lá de São Mateus a quebrada, queridos meninos da praça Marguileiro é maconheiro, nato que os bicos sujo na antiga dava nada Bebe as mirnauf no baile, hoje em dia um membro do clube Johnny Walker Declarado oficializado que afirma hoje em dia um estouro no norte Desfila de duas, quatro rodas, piranha tudo gama Nas antigas era Nike, hoje é nave As cachorras tá cedendo, tá suave Minha banca é de vagabundo, refinado, rico Depois de tanto sofrimento, Guanabas tranquilo Salvagando, abusando, só de nave As cachorras tá cedendo, tá suave Minha banca é de vagabundo, refinado, rico Depois de tanto sofrimento, Guanabas tranquilo Cabazaque, povo, craze, lei, macerate As cachorras tá cedendo, tá suave Produção DJ W, é estouro, é louco, cachorreira